Este programa é livre para todos os públicos. Legenda Adriana Zanotto 11 horas, 6 minutos. Muito bom dia a todas e todos. Falávamos de Revolução Farroupilha agora. A gente fala de tudo aqui, né, gente? Então tá, bom dia. Bom dia a quem nos assiste pela FURG TV e quem nos ouve pela FURG FM. Demoramos um pouquinho, porque algumas atualizações estavam sendo feitas ali no Suite Master, nos equipamentos. O Andrezinho correu, deu tudo certo, estamos no ar. O Andrezinho está louco. Corre atrás para fazer a FURG. Corre, corre. Diz um compadre meu, colega meu e conhecido, que quem corre por gosto não cansa. E acho que o Andrezinho é um exemplo desse, que gosta do que está fazendo ali. É verdade. Corre e consegue fazer. Muito bem. Temperatura em Rio Grande, 21 graus. A sensação térmica chegando aos 18. Umidade relativa do ar, 78%. É informação da praticagem da Barra, do Rio Grande. Apesar das chuvas, em alguns momentos, ontem, né? Reduziu bastante a temperatura, né? Chegou a dar uma churiscada e tal. Isso aí. O tempo chegou a dar uma piorada um pouquinho. Mas ainda tá bom. O problema tá mais fresquinho, né? Tá mais fresquinho, com certeza. Eu gosto um pouquinho menos de calor, já me agrada. Aquele calor todo esse verão. Tem que chover de vez em quando também, né? Não dá pra reclamar, né? Pô, tem que chover pra molhar um pouquinho essa cidade, né? Tempo bom ou tempo ruim pra quem? É, é verdade. É, é uma boa pergunta. É uma boa pergunta, né? Não, tem que chover. Tem que chover de vez em quando. Pelo menos a gente tem que pegar uma chuvinha. É isso aí. Rafa, eu vou pedir licença. Tás louca pra mostrar isso aí, né? Óbvio, né? Como não estaríamos, não é mesmo? Tá orgulhosa. Ontem, a gente teve... Conversamos aqui no Paralelo, né? Com a Paola Kirst sobre o show, o lançamento do primeiro disco da Paola. Paola, e fomos até lá, prestigiar. Estava lindo, incrível mesmo. E a Paola chegou, né? A trazer a questão de que o show integrava a programação do Décimo Ideia. E no Décimo Ideia foi lançado, então, o livro, que é Horizontes da Educação Popular na Perspectiva de Paulo Freire. Vou colocar aqui, ó. Horizontes da Educação Popular na Perspectiva de Paulo Freire. E, dentre os capítulos deste livro, o destaque está aqui, ó. Na edição passada do Fórum do Seminário Paulo Freire. Você está segura enquanto você fala? Não, está aqui, ó. Acho que dá para o Gustavo agora fazer um... Só para colocar aqui o capítulo 16. O título do capítulo é Paralelo 30, mais que um programa de rádio. Marquei o orgulho, hein? Viu só? Que massa, hein? Hein? E o texto inicia dizendo, né? Texto escrito a várias mãos, né? E, de fato, foi. Conta muitas histórias aqui nesse texto, nesse capítulo. E, pô, não tem como a gente não ficar feliz, né, Rafa? Que massa, que massa. Por estar integrando, acho que um coletivo de textos com pessoas incríveis, assim, vale muito a pena, quem quiser conversar aí com o pessoal, né, do IDEA, com o Vilmar, a Jussara, acho que está também, enfim, junto nesse processo. Os organizadores, então, do livro, deste livro aqui, são o Vilmar Alves Pereira, a Lisiane Costa Claro e o Cícero Agostinho Miranda, são os três organizadores deste livro. Então, para quem quiser ter acesso, é só entrar em contato com eles. Enfim, tá? Ficamos bastante felizes. E foi, está aqui, ó, na 19ª edição do Fórum de Estudos e Leituras de Paulo Freire, realizado em junho de 2017, né, um ano e pouquinho atrás, foi quando a gente apresentou esse trabalho sobre o Paralelo 30, porque, sim, está vinculado à questão da educação popular, né, num dos eixos, que era a comunicação. E agora está aqui, né, impresso o que foi feito durante esses 10 anos de paralelo e o que foi apresentado ano passado no seminário, no fórum, está aqui, nesse capítulo. Então, muito nos orgulha. Onde é que, quem quer conseguir o livro, onde é que consegue? Pois, então, né, eu coloquei os organizadores como referência, né? Tem que ser com eles ali? Acredito que sim, né, eu não sei se na... Mas acredito que vai estar na feira do livro da FURG, né? Isso, é, acredito que sim, Rafa, eu não sei nem se ele é disponível para venda, realmente não sei como é que eles estão organizando isso, e acho que daqui a pouco a editora da FURG pode ter, né, foi publicado pela editora Méritos, mas daqui a pouco tem algo junto com a FURG aí, né, disponível pelo menos para venda. Sim. Não sei, né, coloquei os três organizadores como referência para que daqui a pouco possam dar mais informações. Né, mas sim, na feira do livro da FURG... Com certeza estará, né? Tem que estar, né? Tem que estar. Que massa. É isso. É isso. Rafinha. Vamos começando o nosso programa. Bom dia. Érica. Bom dia. Bom dia. Começando as atualidades de hoje, assim, na Maciota. Numa quarta-feira. Quarta-feira, como sempre foi de costume, né? É isso. A gente vem trocando um pouco em alguns momentos para ajustar espaço de pauta mesmo, né, Rafa? Mas hoje a gente está cumprindo tradicionalmente aí a agenda do Paralelo. Verdade. Quarta-feira de atualidades. A gente sempre chama, né, e faz o convite, deixa muito aberto esse espaço para quem quiser enviar informes, notícias, convite para evento, para alguma atividade. Pode mandar. Tem a página Paralelo 30 à FURG no Facebook. E também pode ligar para o 32328968. Tá bem. Rafa. Eu ia sugerir que a gente... Porque eu tenho que ir lá pegar o café na cozinha, que a gente ouvisse a primeira música. Para fazer a abertura do programa, a gente sempre escuta uma música aí perto das 11 horas, 11h10, 11h15. São 11h13. 11h13. Tá na média, né? A gente podia escutar uma música, então, e a escolha foi da Marina. Foi? O primeiro som que ela escolheu foi Francisca Lombre. E a gente vai escutar aí um primeiro som, fazer uma transição e depois a gente volta do bate-papo. Pode ser? Ótima escolha. Triste, louco ou má? Então solta para nós aí, Ririnha. Eric, tá? Faz favor. Vamos lá. Triste, louco ou má? Será qualificada ela quem recusar? Será qualificada ela quem recusar? Seguir receita tal, a receita cultural, do marido, da família. Cuida, cuida, cuida da rotina. Só mesmo rejeita, bem conhecida receita. Que o homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define. Você é seu próprio lar, o homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define. Ela desatinou, desatou, nós vai viver só. Ela desatinou, desatou, nós vai viver só. Eu não me vejo na palavra, fêmea, alvo de caça conformada à vítima. Prefiro queimar, prefiro queimar o mapa atrasar, de novo a estrada, ver cores nas cintas e a vida reinventar. E o homem não me define, minha casa não me define, minha carne não me define. Eu sou meu próprio lar, o homem não me define, minha casa não me define, minha carne não me define, eu sou meu próprio lar. Ela desatinou, desatou, desatou, nós vai viver só. Ela desatinou, desatou, nós vai viver só. Eu sou meu próprio lar, o homem não me define, minha casa não me define, minha carne não me define, eu sou meu próprio lar. Ela desatinou, desatou, 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 desatou. Ela desatou, desatou. Ela desatinou, desatou, desatou. 11 horas e 17 minutos. Triste louco, eu vou fazer um informe de utilidade pública aqui, tá? É, isso mesmo, moça, 11 horas e 17 minutos. A Rafa tá me olhando com medo. A Carol não veio, mas eu vi. assim ó, o informe de utilidade pública, não convidem o Rafa procedindo do filho de vocês, da filha de vocês cara, eu sou, olha aí tá aqui ó, não podia é que tu não ouviu o que ele falou tu não ouviu o que ele falou tá aí ó, melhor relato é o relato do povo melhor relato é o relato da ignorância do povo, tá lá ó a minha filhada dizendo convida assim ó, a gente tem resultado pós-eleições que diz isso Rafa, mas é que cara assim ó o papel do Dindo é diferente do papel do pai e da mãe né, o Dindo a gente pode se permitir assim, entendeu é o que eu gostava uma campanha fica Dindo em época de fica Temer tá, até fica Dindo a gente já sei olha aí ó, tô dizendo tô com uma torcida ótima ali no canto, tá, minha moral tá lá em cima dá licença, entendeu minha moral tá lá em cima, menos mal né, o que eu posso fazer, tá tô com a minha autoestima assim ó borbulhando no teto, me acompanha pelo menos a criança ainda não tá traumatizada tá bom, tá bom até o momento tá bom olha tá louco cara eu posso ir embora pra casa já que é o seguinte, deu já ganhei meu dia próxima vez eu não vou vou se me tremer próxima vez eu não vou dizer pra ele para, não fala isso próxima vez eu não vou dizer vou deixar tu ouvir não vou nada não deixe o papel do Dindo é diferente o papel do Dindo a gente a gente tem um papel uma educação brincalhona assustadora o papel do Dindo é deixar, fazer a gente ter pesadelo claro que sim vida mais emocionante né Rafa claro, é pra emocionar essas crianças né trazer um pouquinho mais de brilho pra essa vida pacata essa coisa de Paulo Freire né Rafa que que é isso ah ora é não, tá louco cara tá gente tem outro nível olha aqui brincadeiras à parte boas o Rafa tava sentindo falta do que? do bom e velho jornal mania de radialista velho até parece ser um radialista velho nem sou né ai meu Deus mas eu sento falta de ler e eu vou te dizer dois motivos um porque tá tem toda aquela coisa estética né sensorial de tu folhear um jornal que é gostoso é bom eu curto mas é uma maneira que eu prefiro ler um livro impresso do que um livro digital né no tablet e tal é verdade mas tem outro grande lado que é eu não enxergo mais as letrinhas pequenas no celular eu vou te dizer e ai cara ler assim com letras grandes é muito bom é olha o tamanho dessa fonte aqui ó ah é muito mais organizada Times New Roman 18 amo mas o Rafa assim o Rafa tem ele tem né e eu entendo porque eu também tenho esse espírito assim às vezes brinco dizendo que nasci velha eu nasci velha é então eu entendo mas quando ele diz essa mania de radialista né velha você pensa 70 anos de rádio né só pode ai lembrei de Série Soares trazer olha lá olha lá o Dindo tá ficando eu tô dizendo tô com uma boa torcida aqui foco na atividade aí é não já deu pode ser vamos voltar para os estudos aí no caso do estúdio uma sugestão lembrei de Série Soares que né um abraço para o Selinho se estiver ouvindo a FURG FM que pô tem muito tempo de rádio muito tempo de contato aí com com a emissora e conta muito da nossa história também né enquanto o Rafa vai dando uma olhadinha ali no seu jornal eu vou perguntar opa ele é mais rápido que seus dedos Gustavo tu viu isso né eu vou perguntar para a Erika se ela tem alguma informação tens algum convite evento algo aberto aí já Eriqueta tenho opa então por favor fique à vontade amanhã acontece no Salão Nobre da Prefeitura que já vem divulgando há um tempo que eu achei essa atividade maravilhosa excepcional a partir das 19 horas o primeiro sarau dos escritores de Rio Grande que lindeza é uma lindeza mesmo coisa boa teve convite pelas pessoas confirmadas no evento que só vai ter gente boa né só vai ter gente boa inclusive tu vai estar lá inclusive eu adoro coisa boa coisa boa tá bem eu tenho umas notinhas para fazer aqui da universidade também se vocês me permitem pode ser alguns informes assim mais rápidos aproveitar que a gente já está no primeiro bloco ainda a própria diretoria de pós-graduação através da diretoria de pós-graduação também divulga as inscrições homologadas para os programas de residência multiprofissional em saúde da família em residência integrada multiprofissional hospitalar com ênfase na atenção à saúde cardiometabólica do adulto as listas das homologações estão presentes nos anexos da matéria aqui lá na página da universidade pode entrar por ali para dar uma olhada e o endereço é www.furg.br posso seguir dando mais alguns aqui por favor A própria diretoria de graduação também e a secretaria de relações internacionais da FURG divulgam aí de maneira oficial o resultado final do processo seletivo para os programas de mobilidade estudantil o Scala, Bracol e Bramex Os estudantes selecionados nos dois últimos programas deverão comparecer em uma reunião na sede da Reinter hoje, nesta quarta-feira para orientação a respeito dos próximos trâmites que envolvem o processo de mobilidade internacional Já os candidatos do Scala serão contatados por telefone na quinta-feira dia 29 então amanhã para a mesma sessão de orientação Na página da Universidade se você estava concorrendo aos programas dá uma olhadinha por ali tem a lista dos candidatos eu não sei se eu leio aqui os estudantes que foram contemplados os nomes quem sabe faça o informe caso alguém esteja ouvindo Wesley Camargo Lopes Isabela Lucini Jéssica Regina de Castro Vieira da Rocha Beatriz Camargo da Silva Santos Tobias Sérvolo Rodrigues de Souza Luiz e Oliveira da Silva Juan Carlos Gerês esses são os estudantes do deixa eu ver aqui acho que é do Bramex que precisam comparecer hoje e para amanhã então da escala João Pedro Barbosa Alvarinho Thaisa Pessine Barcelos e Cássia Luiz Garcia e fico os parabéns para os estudantes que conseguiram ser contemplados com esse programa tão legal de mobilidade estudantil fazer um intercâmbio massa estudar aproveitar e estudar em outras universidades esse convênio bem legal que a FURG tem nesses programas então não percam o prazo hein galerinha vocês foram selecionados passa lá vai fazer a tua entrevista pegar as orientações para não perder aí é importantíssimo o programa com certeza que se retiram essas possibilidades a FURG mantém é necessário mesmo importante Rafa tu tem mais informes aí da universidade tenho tenho vários outros mas posso deixar para depois pode trazer posso são os 24 eu quero estou ao mesmo tempo que escrevi aqui para o professor Vilmar e ele está respondendo logo a gente já diz onde os livros horizontes da educação popular podem ser adquiridos mas antes disso eu gostaria de trazer Rafa o convite para a edição Meeting of Styles Brasil 2018 edição Rio Grande Cassino tá que acontece neste final de semana dia 1º de dezembro e 2º de dezembro inicia sábado dia 1º e segue até o dia 2º domingo tá vai ser ali na rua Lisboa então a gente já conhece né a galera já conhece o Meeting que é o principal evento de grafite street art do mundo então agora tem a segunda etapa de 2018 em Rio Grande na Praia do Cassino festival então repetindo dias 1º e 2º de dezembro com grandes nomes do grafite nacional e internacional além de muita música dança e mais tá o patrocínio é da Corsã oficial apoio cultural tem Garden Grill DAC FURG Pacharte Oceano FM SAC Sociedade Amigos do Cassino primeiro suporte street art ainda esquiz esquiz com K realização AME Produções e Secretaria de Município da Cultura do Rio Grande tá vai acho que acredito que vai acontecer no muro da SAC como aconteceu na primeira edição do Meeting of Styles né aqui em Rio Grande teve a edição do Meeting em Pelotas que acho que se agrega e valoriza né a atividade no Meeting a gente fica muito feliz por isso então teve agora final de semana passado em Pelotas próximo final de semana Cassino em Rio Grande que é a segunda etapa da edição 2018 que massinha tá é isso posso trazer mais um mais um informe tu quer fazer algum Érica não sei não pode o programa de pós-graduação das letras aqui do e de artes também do ILA realiza um curso a estética da recepção em suas fases tá nos dias 4 a 6 de dezembro lá no mini auditório do ILA os ministrantes serão Carlos Alexandre Baumgarten que vai explanar sobre a história da literatura como provocação à teoria literária e a estética da recepção colocações gerais a questão do prazer estético o curso deverá ser oferecido para alunos e as alunas do PPG Letras tá em letras então do programa de pós-graduação né mas outros membros da comunidade universitária também poderão participar e para se inscrever é só preencher a ficha de inscrição que está anexada lá na página da universidade tá ou no sistema de inscrições da FURG e enviar ali para ppgletras arroba furg.br tá se você entrar como sempre ali essas notícias que eu geralmente eu trago aqui no programa são notícias que são publicadas ali no próprio na página inicial da universidade né eu faço esses informes se tu entrares ali em www.furg.br tu vai ver essa notícia tu clica e tem o link direto ali para tu pegar a ficha de inscrição e para tu fazer a inscrição direto ali né isso vai te redirecionar então é mais fácil entrar ali no site se tu quiser e te inscrever isso bem legal 4 a 6 aí as 4, 5 e 6 de dezembro às 14 horas no mini auditório do ILA bem massinha pode crer Rafinha Rafa aqui é 11h28 acho que a gente pode ir para o intervalo veio com a Érica também não sei se ela quer dar algum informe antes ou se a gente pode ir para o intervalo que a gente volta e o professor Gilmar está aí respondendo né e aí nos passos parabéns pelo capítulo e diz que o paralelo 30 lentes é um espaço democrático é também resistência a gente fica muito feliz ele está escrevendo e informando aonde os livros podem ser adquiridos daqui a pouquinho a gente traz essa informação mas acho que dá para a gente ir tranquilamente para o intervalo voltar a ouvir uma musiquinha com mais informações com certeza pode ser então vamos lá